Olá, pão de cada dia, sobre isso eu quero falar, todo mundo sai em busca dele, acorda de manhã, volta de tarde, de madrugada, volta de madrugada, às vezes não dá tempo nem de ver filhos e família. Bom, o problema é que o retorno para casa às vezes é frustrante, 30 dias trabalhando com o resultado de mãos vazia, às vezes quando vem com pão, o pão dura 15 dias, isso é muito frustrante, para o trabalhador num todo, é muito frustrante, e a pessoa acaba pensando que não tem saída, que a vida dela vai ser sempre assim. Tem uma saída, tem uma solução, Pedro saiu em busca do pão de cada dia dele, era pescador, jogou a rede ao mar e não conseguia pegar o peixe, o problema não estava no mar, não estava na rede, não estava no barco, eu não digo que o problema estava em Pedro, mas que ele precisava de uma direção, ele precisava, até que Jesus encontrou ele, ele estava lavando a rede, voltando para casa, já decepcionado, mas um dia de nada, Jesus pediu para que ele entrasse no barco, depois de ter ensinado, mandou que ele jogasse a rede à direita do barco, ele o fez, e sabe o que aconteceu? Ele conseguiu no mesmo lugar, com a mesma rede e no mesmo barco, a uma quantidade de peixe extraordinária, o que fez a direção, a diferença ali, sabe o que foi? A direção que Jesus deu, quando a gente ouve a voz do Senhor Jesus, é uma direção, e a gente aplica a nossa fé nessa direção, o milagre acontece, eu sei que você é um trabalhador, eu sei que você tem feito de tudo, do bom e do melhor, mas eu não acredito que o problema esteja em você, esteja no seu trabalho, esteja nas ferramentas do trabalho, mas de repente está faltando uma direção, a voz de Deus é a direção, quando ela vier, pratica, usa a sua fé, lança a sua rede, e você vai ver um milagre extraordinário na sua vida, faça isso, Deus, porque fé para fazer você tem, Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho, o trabalhador, sua família, abençoe a todos sem exceção, até a próxima.